Hoje em dia já não se fazem políticos como antigamente. É fascista, é D, é NH, é U, P, Z. Este gajo acha que a patrulha pata é com patos. Eu acho que é com isto que vais conquistar o eleitorado. Alguma vez trataste a tua mulher por baby? Trato. Tratas? Sim. Tu é chego. Miopia, vista cansada, astigmatismo. A quem é que ferias emprestar dinheiro? Ao Luís Montenegro, se eu precisasse, se eu tivesse uma situação de aperto. É baby, exatamente, olha, é pá. Eu ainda tentei sugerir à editora que a capa fosse... Fosse o meme. Eu a fazer o meme do Drake. Do nada ou do neida? Eu sou um bom partido. Eu sou um bom partido. A principal razão pela qual sou um bom partido... Porquê é que tu és um bom partido? Sou bom partido, imagina inteiro.